A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai sendo evitável, viu 6ix9ine passando por isso Então fuck y'all, eu não sou seu amigo, então fuck bro, foda-se a polícia Minha choppa tá na backpack, zara, então pull up mano, para de me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não paga pau pra gringo Tralha do Rio de Janeiro, real trefe você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Eu fui pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além dos meus primeiros shows Viagem sozinho, avião foi no hotel, é uma bitch Silêncio, sexo proibido, antes de ter meu próprio DJ Antes de ter um hit, eu estourei no fone dos mais verdadeiros, em todos puteiros Depois do hit, bro, pus elas pra quebrar, estourei no norte, ainda sou o primeiro E você tenta copiar enquanto nós tá rico, tem o double cup, você bebendo whisky Depois do meu show, joguei um na piscina, meu render é barra 380 Red label é pouco black label, eu amo bala gringa, caixa é alto, abençoado Capital das notas, eu sou de São Paulo, garoa fina e eu tô congelado A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai sendo evitável, eu vi o 69 passando por isso Então fuck y'all, eu não sou seu amigo, então fuck bro, foda-se a polícia Minha choppa tá na backpack, zara, então pull up mano, para de me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não paga pau pra gringo Tralhado, rio de indiano, real trefe você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Eu fiz pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além, eu trouxe os meus comigo A fone liguei pro fuck, perguntei do Luizinho, milho, ano que eu não vejo Tá trampando lá no cad e eu sempre ligo o Magno Vários irmão no contato, e esse é considerado Vários irmão de verdade A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Consequência vai sendo evitável, eu vi o 69 passando por isso Então fuck y'all, eu não sou seu amigo, então fuck bro, foda-se a polícia Minha choppa tá na backpack, zara, então pull up mano, para de me liga tipo Mano, nós não fala gang, gang bro, nós não paga pau pra gringo Tralhado, rio de indiano, real trefe você é fã A inveja não pode apagar meu nome, sua luz não pode apagar meu brilho Eu fiz pela gang, eu juro isso é real, eu fui mais além, eu trouxe os meus filhos Eu fiz pela gang, 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 eu